Bateu a bad É pior, por causa do Céssio Isso é verdade, tem que lembrar Obrigada, Wellington, pelo likezão Boa noite, Wellington Eu tô bem, e você, meu amigo, tudo bom, Wellington? Fofio É isso que não pode Acabo de perceber que é um inimigo também Acabo de perceber que é um inimigo também Só me deu um Kappa XM8 Boa noite, brindinha lindana Isso é hora, é fazer o que, JJ? Vai sair de casa 4 horas A merda foi longa É de casa 4 horas É que as copras hoje foi grande Foi mesmo Obrigada, Mils Naufry, Faustinho, Wesley, Luciano Deixa aquele likezão Tá Mils, Bruno tá te chamando a live dele ali no privado Ele já tá aí Obrigada, Brenda, pelo compartilhamento O Eli também compartilhou Obrigada, JJ Brenda deixou o likezão É nois, queridos Casal, namorador é outro nível Agora é live Já pensou, tio? Que situação? Que lugar é isso aqui? Token celular E aí, Juzi, Juzi Passei lá na tua live Mandei salve Fiquei esperando que você venha responder Aí quando foi ver a live Já tinha sido fechada, tá ligado? Não, Bruno Juro, foi agora é muito Passei lá, sério, foi Juro Eu não beijo passar lá E aí, Juzi Tudo bom? Como é que tá? Tu pegou a relaxa da live Tudo oi? Escrevi o maior texto pra tu Ah, fechei a live Mas você esqueceu o café Mano, eu esqueci o café Não foi que eu esqueci Vai lá, vai lá, Milção Foi que eu esqueci Eu perdi a chave Ah, cochei na cangóia Foi que eu esqueci Eu perdi a chave, tá ligado? Ô, Milção, se quiser brotar amanhã Eu faço a comida do ar, Milção Se quiser brotar amanhã Viu, Milção? Tá bem, Mil? Vai com a drink Se você quiser ele vem amanhã Mano, esse caratinho Pode parecer que tá lutindo Tá sendo muito lindo, tá ligado? Vamo embora Fique, pega, pega Fique Isso, não pode Isso, não pode Ô, Jota, Jota me chamou de boteca até hoje É que não vai me bater em mim Não é, oi, o negócio tá difícil aqui Eu só perdi a caixa de catarro Eu tô preparado Vai me bater hoje? Vai me bater na cangóia Não é, oi, oi Não é, oi, oi Não é, oi, oi Ai, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Então, meu mano Lá da caisinha lá Tava dia 24, mano Só que eu tô perdido no dia E aí foi o mês passado Quer dizer Ele mandou no dia 5 Mandou no dia 5 Que o campeonato passar no dia 8 Eu vou devolver o dinheiro pra vocês, tá vendo? Devolver o dinheiro pra vocês Porque Não vi O PC não mostra, tá ligado? E eu não tá E eu E eu tô sem celular? Isso que eu não pode Homem da bolha Oxe Tá lá, oi Boa noite, Marcos Tudo bem? Eita, live da madruga é hoje Foi, Wellington Pode dizer que não fez Ela tá quase explodindo Por causa do... Eita, Wellington Qual que é o seu celular? Ele mandou no dia 5 Só que no meu PC Depois eu te mostro no PC, tá ligado? Vou me... Vou te matar, cara Mata meu porra O que que acontece, mano? Ele mandou no dia 5 E no dia 8 já começou o negócio Só que no PC não aparece o link no PC, tá ligado? No PC não aparece o link no PC Tô na maior deprê hoje Você que tá na deprê o que, mano? Sabe o que vem o almoço? Você que sabe, não é só Só pode, só aparecer Pode bater em mim não, pô Foi um acidente Eu ouvi o técnico Não, mas eu tô bolado também, mano Porque não apareceu o link no PC E eu não tô com o celular, mano Samsung, mas assim... A marca é Samsung Mas qualquer... É, é o modelo Boa noite, Wally São tudo bom? Tá esquentando muito, hein? É, é o aniversário do meu senhor Caca, pessoal Você tem um aniversário toda semana pra ir, né, irmão? Ô, dá hora, hein? Um dia eu chego nesse nível aí também Nesse patamar Como é que você tá, Marco? Você tá bem, querido? Abaixa a voz do Bruno Não tem como, Luciano Tem sim Você vai ali e coloca a redução de ruídos Que aí minha voz vai ficar mais baixa Mal vai pegar minha voz Ah, cara Que você vai lá muito alto Eu ia ganhar, cara Tudo bem, Luciano? Mas não foi porque eu quis, não, cara Eu puxo a arma aqui Eu deixei, mano Ah, os cabas tão rápido Que costa aí Horrível 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 Não, acho meio horrível Não, de helicóptero Ah, pensei que eu ia ficar preguiçado nesse aqui Mas não ficou, não Que preguiçado Nada Mas sábado que vem A gente pode marcar É, eu também achei muito em cima, meu Eu falei pra ele Eu acho que não ia dar, não Muito em cima É grave Boa noite, Igor Tudo bom? Pode ser, pode ser Agora a gente fez compra As coisas melhoram Que graça de Deus Ah, então dá pra fazer um negócio bacana E aí, Alana Tudo bem, lindona? Obrigada, querida Sou um ladrão de kill Ah, que macho Eu sou muito bom no lança O cara não perdeu nada Recebeu uma pedrada Sou o rei da caça Nossa, o ladrubou Caramba, eu já errei de nada Nossa, tem um inimigo de pé, não? Tem um inimigo de pé, não? Tem um inimigo de pé Eu só derrubou um Mas o outro Você não pode Que pecado Eu peguei Ganhou quantos hoje? Ganhou quantos hoje? Que jogo é esse? Jogo ganhou muito GTA Eu tô treinando o baú-baú Não fosse estar certinho Por causa do aniversário, né? Tô treinando o baú-baú Eu também achei muito em cima, meu Não, acho que amanhã não vai dar A gente sabe se ele vai estar em casa Ah, meu lado está bugando Mas sabe que viver é melhor É melhor Oi, João Tudo bem, parceiro? Como é que você tá, João? E aí, Joanzinho? Ah, rapaziada Vai dar um pouco de vocês aí, mano Eita, Alana Obrigada, viu, lindona Obrigada, João Alana Anderson Joanzinho Igor Danilo Alisson Juan Wellington Deixaram o like aí, tropa Tamo junto Muito obrigada pelos likes Estamos a 21 likes, queridos Tamo junto Foi onde jogou a carne Que não voltou Até o que aconteceu? Irmão, JJ Tá, eu te pegar pra dar na tua carne Melhor agora? Aê, meu parceiro Fica só de piadinha A diferença de tudo pro carrito É que o carrito fica de piadinha Mas eu chamo o X1 e ele vai Ele fica me chamando o X1 Aí, às vezes, ele me vai E às vezes, eu bato nele Mais uma vez, e eu vou jogar com o X1 E aí, eu vou jogar o X1 O X1 O X2 Vai jogar o X1 Vai jogar o X1 Com o X1 Vou jogar o X1 Vai jogar o X1 Com o X1 é só um time de oito se achou então pegar na cobra do bopam vai pegar mesmo em milson vai gostar vai gostar é da hora hein obrigada mateus pelo likezão bora que boa tropinha 22 likes já entrou o bopo eu tô mostrando o meu do mundo de balbão você não me olha não oi 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 hare uma amdala é fazendo 新 o casou, casou. Esse dia casou, não casou? Queria, eu vou balançar na cara. Ah, não sei, mas vocês querem salinha? Que bem, se a rapaziada todo mundo concordar, a gente cria salinha. É isso que eu não posso. Se a gente concordar, a gente cria salinha pra gente brigar aqui, não é isso? Vai carregando o Buu. A Viola, rapaz. E a Contoxone. A Polka vai te carregar, ela tá pedindo. Buu tá jogando um X-Train, não tá, não. Vou pôr lá contigo um dozinho pra mostrar como é que... Hoje não, milagrosamente. Ele tá botando um squad lá no vindo e enfrentar o... Caso aqui é bom. Caso, meu parceiro. Caso aqui é bom. Pera aí. Ah, então, do áudio. O que é, irmão? Nossa, e aí, milso? E ele fez o quê? Eita, ó. A culpa é minha. Eu tô aqui largado no meio da rua. Mano, tem muita gente andando aqui. A culpa, você conta assim, né? Pois. E eu tenho um papá aqui, ó. Tá vendo? Eu vou papá aqui. Aí tem que fazer nada. Eu não vou. Acho que eu caí sim. Não pegou, não? Coitinho. O que é que eu vou roubar? É, doida, a babó me acessa a minha, ó. Tá, cadê o gulido aqui? O que é o gulido aqui? Aqui de cima? Não, de cima não tá. Ah, não. Eu não faz isso aqui, não. Esse carro tá de atiração. Cadê o carro hoje, né? Quando buga. Tá, e que cobra, que cobra. Ela vai entrar no negócio aí pra não viver. Eu vou criar sal. É uma piton. Falei que eu vou criar sal. Deixa acabar aqui. Já fica no jeito, rapazada. Já abro o joguinho em vocês aí que eu vou jogar sal. É piton. É de verdade mesmo. É que a gente fica atirando sal. Sabe pegando na cobra? Esse jogo que você quer... Eita, tamo junto, hein, João? Me veio forte, rapazada. Tá tendo tudo aí. Tudo bem, usando. Nossa, ele é um rute feião, cara. Olha o que jeito que tá aqui. Eu sou muito ruim na balbó, rapazada. Eu sou muito ruim na balbó, mano. É, nem. Isso que eu tô empregado. Por isso que eu tô empregado, tia. Eu acerto a uma balbó usada. Se fosse de um, eu já tinha dado 300 mil de capa, o menino do outro. E eu podia ter feito isso antes. Que da hora isso aqui. X-OIA, mano. É, não. Ela não aceita, não. Tá de barb? Vai ser só na... Vai, não, pô. Ela tá falando que agora é só na caixa de catar. É, na caixa de catar. Tô perdendo mesmo. Obrigada, Daniel, Matheus. Deixou o likezão. Obrigada por vocês pelo compartilhamento. O Fagner também deixou aquele likezão insano. Eu vou pirar saco. Tô perdendo a misoa, hein? Mano, é por isso que eu não jogo esse zoom. Porque se a pessoa misoa, dá vontade de... Ótimo. Dá licença. Cuida tua vida. Que problema aqui é meu, não teu. Eu tenho paciência, cara. Fica misoando. Que júlio. 6x6, né? Cria. Eu quero jogar quanto pra nada. Cuidado que eu sou movida ao sono, tá? Sou igual ao Rock Lee. Pode tomar o sono e joga melhor? É. Tá com sono? Pô! É igual ao Rock Lee quando fica... Quando fica... Fica bêbado. Eu vou jogar biote. 100, é 90, 90, pô. É 100, 100, pô. Vai vir, Jair? Bora, tropinha. Vê se ele pode sim, pode sim, Matheus. Eu já diria que acabou assim. Casou, não casou. Casou, não é eu, Jair? Ele ficou sem graça. Ele falou, vou falar, não. Quanto tempo aí, ó. Quanto tempo aí, ó. Quanto tempo? Eu te perguntei. Você casou? Você sumiu, pô? Ó, já. Deve um x1. Ah, eu tenho x1, né? Eu tenho x1. Deixa eu botar na tela aqui pra vocês aqui. Oita aí que eu vou botar na tela. Cê entra bem de novo. Deixa eu botar na tela pra vocês. Deixa eu botar também. Dá pra esperar eu entrar. Corre, corre, Wellington. Se não encher é rápido sim, Wellington. Então, pra ver se o pessoal entrar. 14, 04. 65, 08. Claro, porque aí dá pra jogar com mais gente por mais tempo. Valeu o Carlos, valeu o Edson, valeu o Gia, valeu o Luiz aí, mano. Dá pra eu deixar de ser na hora que dá. Bom dia, Emídeo. Tudo bom? Acordou agora? Foi pra ter bom dia? Oi, só tá entrando o pessoal da Guia. Olha o João. Olha o João. Ai, eu trouxe o personagem. Ai, esqueci o personagem. Ainda bem que eu tô com o personagem X1. Obrigada, Emídeo, pelo like. E aí, Emídeo, tudo bom? Quais, Wellington? Quais, Wellington? Como é que eu tô comendo, meu querido? Deixa eu bater no bruto. Ih, mano. Vai, já foi. Vai, já foi. Vou ver que ele bate. Vou que você treina aí. Vamos tomar assagem. Vai, brenda. Vai, brenda. Massagem que eu vou ver a sabedoria que eu vou ver. Vou que você já ganha esse emprego. Pô, sabe a porrice que eu fiz sem querer? Não tem chocolate que eu comi? Bentei no mercado que ele é assim, ó. Não sei se é que vai passar. Como se eu tivesse degustado. Você entrou? Com o papel do chocolate na mão. Falando que eu não tinha lixo. Ah. Entendeu? Como se eu tivesse degustado. Ah, entendi. Oh, você já comeu uma? Ah, mas agora eu vou ver o seu. É por isso que eu vou comer depois. Eu queria que você ia pegar. Tá bom, vou porque eu vou trampar amanhã. Não, não. Ai, meu. Ó, desculpa de aleijado. Deus me defenda. Mostra minhas habilidades. Pode socorrer todo mundo. Quem é você? Quem é você aqui, o Wellington? É tio hoje. Vai, rapaziada. Deixa o likezão pertence aí, mano. Hoje é sassalinho hoje. Não precisa sassalinho. Eu acho que o ideia não tava boa, não, tá? Rota dois. Obrigada, Nézi, pelo likezão. Deixa eu ver aqui. Muito som da rapaziada aí. Vai um pouco igual a 6 aí. Muito som do pessoal aí. O que eu te falar? Onde é essa configuração aí? Tá aqui, achei. Tá aqui, achei. Deixa eu colocar aqui. Não sei se vai aqui. Não sei se vai aqui. Não sei se vai aqui. Não está gostando não. Deixa eu ver. Ah, não entrou não? Poxa, Wendor. Boa noite, Alcina. Ah, não. Já tá batendo o Junior? Então, eu chamei ele pra apanhar aqui, mas ele não brotou até agora, irmão. Ele tá bravo por tu, ué. Pode ir pra ele, mas ele tá bravo por mim e ele vem me bater, pô. Passa raiva. Já tá me sentando aqui, quer ver? Eu já tô agora. Quer ver? Seu covarde, nem chama. Chamei, parceiro. Ah, eu. Chamei. A mensagem que eu não falei nada, mas eu chamei. Deus doido, quem é aquele capuzinho que tá do outro lado ali? Só dá uma capa. Eu deveria ter botado essa tiradeira aí, viu, mano? Eu deveria ter tacado essa tiradeira aí, viu, irmão? Ô, irmão, só dá nós aqui, pô. Valeu. Ai, ai, deserto. Já manda o GG no chat aí. Pensei que ele tava de pecinho, que ele veio ruxando. Legal, bora, bora. Cid. Fica que susto. Que susto, cara. Ai, mas eu acho que ele se mantém, não vai fazer isso. Foi mal, não. Eu não queria nem dar pra ele. Ok, ok. Vacinei, vacinei, rapazão. Hum. Deu capa a ele, hein. Ô, quer sim, ó, Cid. Vamos. Tem que comer as coisas podidas. É o que, irmão, Edson? Ai, eu também tenho, ó. O que? Começo a escondido. Nossa, eu não tenho que ter o balgoblacho todo quebrado. Tá tudo quebrado. Tudo bom, João? Nem comendo de pouquinho em pouquinho. Foi mesmo. Ah, eu não tenho que ter o balgoblacho todo quebrado. Vamos bagaçar sem estudo, só brota. Ai, Igor. Viu que papo que é, Igor? Ai, 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 ai. Deitei dois aqui, ó. Deitei dois aqui, ó. Valeu. A família quase toda. Eita. Pior que dá uma raiva, né, Ulrich? É uma coisa que eu não gosto de dividir, cara. Pessoal, não perdoe. Tô comendo alguma coisa, cara. Não peça. Eu não sei que tenha muito. Fala de sonhar, ô, Chico. Olha. Pirei. Ai, não. Boba não. Olha a coisa. Na moral, mano. Oh, na moral. Fala pra esse pessoal não tacar bomba aí. Tá infinito? Tá. Ah, camarada. Mas tá infinito? Mal que comecei o negócio. Já tá comendo bomba. Ai, mas cada um vai tacar duas bombas. Tem certeza só é doze bombas voando. Ah, tá lá. Bombo desenergante, viu? Preciso de equipamento. Tu não pode. Mal que comecei, já tô estressado. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Ô, Alcílio. Que isso. Vamos se divertir. Oi, Igor. Boa noite, Igor. Tudo bom? Como é que cê tá? Tô comendo doce. Minha mãe vai lá e pede. Dorme. Eu fui falar uma coisa pro Igor e esqueci. De falar. Vai ser trocativo e esqueci de falar. Tá cedo que ia ter alto. Mano, eu vou selecionar as armas. Na próxima eu vou selecionar as armas. Mas vai ter as armas que eu vou deixar. Vocês vai ver se eu não vou selecionar? Eu vou selecionar as armas. Eu vou selecionar as armas. Cacilda, gente Eu só tenho que ir viva, só Morri, né, então Eu tinha só que ir viva JJ é saco de pancada Por isso que ele não joga, é isso Pô, eu tenho que banhe aí Eu vi brabeza, mano Virar o episódio do Caso Dragão Você tem que assistir comigo, irmão Que aí eu vou explicando Que nem o Passa Caipa É, eu também não entendo nada Eu sou do mesmo jeito Mas não é lógico que é bom, Igor Eles adiantaram o casamento Porque já começou a falar O que não devia O cara O cara ia lá com a princesa Deu uns pega, tá ligado? O... Ele tá na dele Valeu Eita, tavam os três aqui Vai ter praça, vai ter praça Boa noite, malvladão Tudo bom? Vixe Douglas Coitadinho do logo Eu saio jogando os gelinhos Desse Apaga o momento Nessa partida aqui Deus do céu Ó o palo Tamo junto Pra cara da beleza Eu acho que ele ainda morre de novo Eu acho que deu bom Preciso de equipamento Não, o casamento lá É que ele já tava meio pirado Sabe, o cara meio pirado Você viu que ele queria se entregar pra morte Pra rainha lá Aí quando o cara veio pra lá E fazer amizade e tudo mais Ele não queria ser só De ficante Aí ele foi e surtou Pegado? Surtou Matou o cara Foi Entendeu? Aí adiantar o casamento Pra você parar disso Ai, bonita Nossa, mano Vai, taca a granada E desfoca Aqui, taca a granada Não joga mais Amizando Tem que a vida Na hora que for começar o gel Pegado ele aí de cara Morre Ah, não Pegou ninguém de queda não Não Ele já caiu atinando Já É santo Santo Então Aí ele surtou Pegado Ele surtou Ele surtou E matou o Kagen Porque Não louca Aí pra não acontecer Do Kagen Não desistir do casamento Já casar lá na hora Só tirar o corpo lá Mandar o Kagen Mandar o Kagen De bobo E casar lá na hora Entendeu? Aí não teve o casamento Foi nada Meu Deus Valeu Jôzinho Jôzinho Dá sense Lá vai Jôzinho Dá sense Momentação Mentira Tá só parado Valeu Valeu Tapa nela Tapa nela Jôzinho Tapa nela Jôzinho Dá nela Pelas costas Obrigada Obrigada Marcelo Michael Deixou Likezão Jarling Deixou Likezão Malvadão Gente Eita 36 likes Meu Que tal Cri Vai Será Mas não Vem ninguém pegando Então não vale Pra não Sabe Vem dizer Que não Vale Aí Só me avisar Vem Eu não Vem É que Eu acho Eu acho Que eu Pensei Com muita Pelo Aqui Ninguém Viu Nem Nenhum Que tal Que eu Estreio Aqui Me bateu Pô Da hora EG Fábio Vai fazer Live Hoje Bru Já tá Em live Já Acabei de falar Pô De jogar Granada Acabei de falar Foi o time Nenhum Que jogou Granada Mas eu pedi Pra parar Descord Ah É verdade Ele já Tá lá Me esperando Suba Passeio Suba Transcrição e aí o rapaz é é é e e aí é e aí valeu e aí e aí e aí o o começou o time que tava a gente pegou do menino do seu time aí bom é se tiver um V1 final da parte da tribuna aí eu vou fazer um papai não eu sim e aí ó e aí ó ó oi 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 o Esse não pode Obrigada Marcelo pelo like Minha perna Ah meu filho, vai pra jogar essas salinhas aí É só entrar pelo ID e senha Igor, igual o Código de equipe, sabe, aí só vai Colocar o ID, vai entrar na sala E vai colocar a senha pra poder ter o acesso Quer vir pra guilda não, Jô, não quer vir não? Ele não tem guilda não? Tem, quer vir pra guilda não Fazer parte dele Oi? Eu tô mais fácil aqui, né? Isso não pode, meu Deus, eu posso tomar pra lá, eu vou atacar Vai sim, vai sim, Igor Aí agora vai, agora vai Fazer fumaça Hã? Fazer o que? Não, não tem nada Preciso de equipamento Tá bom Tá bom, vai lá, Igor Vou mandar uma forma de baladão Ai, sou horrível Me dá uma calapinada aqui, eu acho Me dá uma calapinada aqui, eu acho Me dá uma calapinada aqui, ó Fechou de instanar não Tá nada Errei o Rudy Vai dar uma de carga extra, irmão Quebre ela, quebre ela Quebre ela Isso que não pode, a mulher tá de carga aí Poxa, o que tem? Ele reclama muito, velho Vai, Dudu Eita, Dudu Ai, o Gil atrapa isso Seja bem-vindo para o livro Rapaziada Rapaziada, você é contento de bolacha aqui 4, 30 e 6 likes, meus queridos Puxa, você está de boa Como é que pode pegar a banhada? Mentira, pô Estava na boa humildade Preciso de equipamento Bom, bom, pode Pega um das barras aqui da boboa ou não? Aí, velho, pô Vídeo bom, 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 bom Vídeo bom, 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 dá as barras Aí, valeu, valeu Bandeira, eu tava morrendo Esse aqui tava dormindo Vai mentindo, mas eu fingi que acredito Eu tenho falta Ah, ah Arrimarie o povo de groselha Fiquei na roupa Eita, dodô Mário, 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 Mário 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 Rapaziada Se são horas, é fazer o que? Tive que fazer a compra, cheguei tardão Vou arrumar a conta pra tu, já Faz as regras? Não tem regra não A regra é bater e ficar vivo É, isso mesmo E só não jogar burro Porque o povo vai reclamar Poxa, que eu tava me ensolando Eu tô aqui na tampa Você vê Eu pensei que já tinha acabado, já, mano Já ia até agradecer Porque tá dentro da casa, né? Tô vendo Valeu, Leandro Valeu, Tainan Já Nas cortes, nas cortes, nas cortes Quem no meu time é quase Dubu 6 6, 3, 4 Não, tá certo Tá não, Vitor? Tá certo Ah, tá O 4 e o 6 é É o 4 Que é a gente que tá ganhando 4 E eles tão ganhando 6 Entendeu? Eu já tô dormindo Imagina Meia noite Uma hora já quase Não, não, não Ah, então não Só pra dar sorriso Olha só isso aí Pessoal com essa possibilidade Valeu Valeu Só capa Valeu É, só rajada Valeu Oh, lixão Eita misericórdia Eita misericórdia Olha o Dodô Olha o Dodô O dedo mais rápido que existe Vou criar rapidinho Vou recriar aqui Eu vou ver se eu consigo selecionar agora Gente, toda a sala que eu criar A senha é 90, 90 É 6 96, hein, Tain Toda a sala que eu criar A senha é 90, 90 Tá bom? Não esquece A senha é 90, 90 90, 90 Não é tudo não Pra não puxar Acho que não foi Você vai vim com a gente, Tain? GG, e aí, Brunão, tudo bom? Obrigada pelo compartilhamento E também pelo like, Bruno Obrigada, João Deixou o like A Tain Deixou o like e compartilhou Obrigada, Brunão Vai lá pra Tain Vai lá pra Tain Eu vou bater em você também Que sorriso Tá achando quente Aqui nós apanho a bater Não É como eu vou botar na tela Isso, pô Dá sim, pô Cheio de alegria Eu vou botar na tela Só vai mudar o ID, rapaziada Bora, pelo menos uma, Tain A gente sabe que o ID é 99 A senha é 90, 90 Então você tem o hotel Mas eu vou botar aqui 16, 16, 2 Ok 14, 16, 16, 2 14, 16, 16, 12 Bora 16, 16, 2 É muito da hora, Tain Deixa eu chamar lá Valeu, valeu Valeu, valeu O que ele passou Valeu, valeu Valeu, valeu Lucas E aí, Brunão Pro bom, pro filho Agora é minha Agora é meu Meu time aqui vai vir Fale aqui, ó Tem Igor Matheusinho Vai sim, super Vai sim, super Vai ver Tem o Ju, hein, pô Tem o Ju, hein É o Mystic É, o Júnior é o Mystic Júnior? Então quem é você, Igor? Sabotagem? Não, eu vou dar E você que eu quase li sabonete Obrigada, Izel Por o like Oi, Izel Tá aí, então Eu não posso Eu não posso É biscoito Sim, carrega esse Deixa eu agradecer Deixa eu falar aqui Valeu, Matos Valeu, Fri Valeu, Juliano Léo RJ Tá jogando com nós também? Valeu, vamos ver Ih, mané Não pode cargar aqui Bora, mano Se não quiser Jogar só bem, mano Bruno, teu time Só joga granada Deixa disso, pô Meu time jogou uma granada Eu briguei a beça Com eles É o Xalão? Tenho vontade de entrar Só pra amassar vocês Bora, só se divertir Esse aqui é de... Negresco Quenta aí Hã? E aí, você esqueceu Que a gente tá em live? Que que tem? Isso aqui não é palavrão, não Deixa disso, moleque Esse pode Pode não Acho que pode Vou falar no nome Do cheiro do biscoito Ixi Pode não Desculpa aí, rapaziada Paz, eu vou game Compacto Não, tive racia Não, eu vou fobia Logo do gênero Aí, tá? A Tainá falou O nome do biscoito É espanhol Não pode, pô Eu ia saber? Aí você quebra, pô Aí nem comprei nada Aí, ó Aí, o quê? Eu ia saber? Eu ia saber o quê, Tainá? Olha o nome, pô Eu ia saber que é espanhol O negócio? Ah, para, pô Vem se desculpa Eu sou nada Que você não tomou o dinheiro Não Deixa eu tomar o dinheiro Não estou conseguindo Isso só fica travando Achei que era a minha internet Ah, seus amigos Fala um monte de porcaria Aí, você não está nem aí Mas você fala na call alta Eles falam bem baixinho Ah, mas pegou De mesmo jeito O sapato É só para se desculpar Mas eu acho que eu não estou marcada não Eu não consigo marcar Aham, pô Pesado, cara Não vai morrer não Não vai morrer não O pão não vai tomar um pão por causa disso aí Não vai tomar Você não tomou até hoje Com seus amigos Você não vai tomar comigo não É só um pão por causa disso É que é Mas vai mesmo nós Vamos ver Preciso de equipamento É só um pão por causa disso Você tem que ser mais pesado do que a outra Para pegar Muito mais pesado do que a outra Eu salvo, colega Valeu Acabou aqui a treta Vamos ver Ah, tinha que ser Ah, eu não sei pedir desculpa não Não sei Não sei Não adianta Tinha um gato que ele tocou Será que vai dar na bicha? Pois tu vê do moço do outro lado Ah, do outro grupo Ah, eu não sei o que vai dar na bicha Ah, eu não sei o que vai dar na bicha Eu já tô com uma Esse jeito Vira que o carro vai ficar mais forte Eita, ninguém tem que correr Eita, é mesmo Eu sempre quis que eu tirar essas paradas Troca Tá jogando? Tá sim Tá sim O Breno O talão tá Ele tá contra? Não vem não Não vem não Não vem essa bota na areia não Após, tem até Tem até 5 mais 3 aqui Ah, ele tá ali Tá no time inimigo É, foi mesmo É que começa muito rápido Preciso de equipamento Que vivo, mano Pobre mandando emotes de mestre É pior que assim mesmo Acho que tô com 14 minutos Pernal tem mais 5 salas pra sinalizar Não tinha feito Isso é real Cadê uma? Confia Ah, tava rápido Eu tava brincando Eu sou isso, pô Tirando É 2 É 2 É 2 É 2 É 2 É 2 É 2 É 2 Vai, puxou a luz do chão Ei, time, olha os caras aí, time Que na nossa roça deles Valeu Valeu, vem, dá mostra essas 6 pra nós Pô, Breno, é só entrar aqui Espagar essa noida próxima, igual É só isso, vai dar só o peito, pô Opa Oi, Arixão, tudo bom? Eu tô bem, e você? Eu ouvi mesmo, né? É isso que não pode Preciso de equipamento É isso que não pode Eu fico assim Quase não, tá? Mas é só os primeiros Depois você acostuma E aí, Jair, tudo bom? Já é Ai, tô sem jeito É, aí, aí Tá bom Só fica lá no colchão, olha Vou trocar o personagem Na próxima Obrigada, Michael E o Erisson deixou o likezão E aí, aí E aí Na 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 E aí E aí E aí Na 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 até me perdi aqui o susto de misericordioso o pneu foi tudo, que merda eu achei que você ia cair vai sim o Wendry você deu um pouco redondo deu um pouco redondo não, é que o o Dodô veio nas costas agora eu fui olhar para o Dodô e me lasquei foi, foi olhar para o Dodô e quando eu olhei eu já estava vendo a move eu não entendei acho que não pode acho que não dá para contar as ideias é isso que não importa é isso que não importa o gelo não saiu o gelo não saiu que merda misericórdia muita gente para dar like é isso que eu não entendi é isso que eu estou com medo que eu estou é isso que eu estou essa abóbora mano, cadê essa abóbora? eu não estou mostrando que merda que merda que merda que merda que merda tudo bom é o que do bom? sua bota feia sua bota feia eu tenho que jogar contra o Bull depois que ele me chamou de poste e concreto mas duro que não sei o que você é o que faz de X-treino? mas assim vai curto conta para mim que eu bater P o C quer dizer X-treino X-treino não é o terceiro o Júlio foi meu irmão é meu irmão mais novo é meu irmão mais novo 21 boa noite Andrei tudo bem? 23 na verdade eu estava querendo saber de onde você tirou esse 21 esse pitch aqui um pitch bonito todo eu tenho 26 olha uma bala esse maluco ali mano, vou dar uma carreira atrás desse acertei o outro eu resolvi vai ser no gelo deu uma carreira atrás de um acertei o outro rapaz eu tenho uma menina duas almas aqui no time isso que não pode e Jago, tudo bom? vai cá Jago tropeu na cabeça agora? rapaz Halloween é Halloween mesmo segredinho da moda para você ver falei para ele que eu não casei com um cara desse que eu estou tapindo de força já ele está dessa amor deixa eu ver isso não quero gosto de homem elegante já viu o que? nem não trope não obrigada Carolina Odalice o Pedro o Maicon deixou o like bora tropinha 45 likes não estou ouvindo nada direito GG tem dois está no PC né Júlio não estou falando não estou falando não estou falando vou salvar faz cuspir né quem é tu aqui Júlio? que é calma lá calma lá calma lá que a gente está perdendo vamos 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 ai vai e eu dormindo e vendo lá e falando mal da escuta o louco tá só não bula isso não passa raiva junto né não passa raiva com tudo não tem outro time que eu tava batendo aqui também tá bom tem que bater nele e apanhar também cuidado com as costas do juninho aí tá na casa do juninho é isso eu chamei de fraco finaliza aí a misericórdia é isso tipo vai ganhar ainda é isso mano tem quantos tem dois 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 E aí E aí E aí E aí E aí e eu já vi o boleto express e meu time não caíram o que que é o boleto express a o boleto é pagar na lotérica e aí e aí você pula de boca hoje e aí você pula de o que o cara não me decepciona não irmão o que o boleto não é só zoeira meu Deus e aí 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 eu também Júlio, onde é que o Doutinho vai ganhar mano? Onde é que o Doutinho vai ganhar mano? Vai, vai, vai. Pula de boca na arma do cara. O Doutinho ficou tentando quebrar gelo. Eu já vi uma vez. Ai mano. Ah não Júlio. Você é horrível. Sai dali. Eu vou pelo peitinho. Vai jogar junto. Vamos jogar junto. O Júlio me acertou de bandido. Não estava apinado na cara. Valeu. Não teve mais nada. O Júlio me acertou. O Júlio me acertou. O Júlio me acertou. Eu vou jogar no modo de vergonha. O Júlio me acertou. É isso que me foi. Só preferiria que por mim. Tá vendo? O Júlio me acertou. O Júlio me acertou. É isso que eu acertou. É isso que eu acertou. Eu acertou. Eu acertou. Cima de casa. Para que boa tropinha. 45 likes. vai ficar em cima da casa não, mano é joão é joão chama ele o joão faz live chama ele só na veja o joão faz live, cara eu rodei nos dentes do cara dentro do carro ele tá misericórdia sempre que eu caçar vocês estão na live agora? 9090 1424 098 vai ser ligado em 1 24 096 bota mais 1 4096 para buscar cara eu eu já eu até perdi a esperança de avisar para os caras aqui rapaz, irmão primeiro eu levei 5 é isso, irmão para cobrar 9090 é para cobrar, você viu? falta mais um aqui, mano tem alguém aqui tá bom, manda lá só tá aí é mesmo rapaziada, você procura a sala 9090 assim, mano é mesmo o Wellington tá muito leito aí até nael vitória, obrigado 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 pelo like esqueci de chamar o L esqueci de chamar o L hum aí só sobrou uma vaguinha não deu tempo quero bater no mundo eita meu amigo vai vai dosar de você, irmão ficou sem os dentes tô vendo ficou bangal ai que arma do caramba, mano pinou tudo a mira em cima do menino rapaz é é é caramba não pegou nenhuma bala tropa eu tenho tudo no dia do eu queria o punho só faltou o punho é é é é é tudo bom? agora como é que tá? tem uma garrafa tem um segadão? que tristeira ai oi oi me estressa eu também me estressa não aguento não oi o chatinho chegou ai menor tudo bom? como é que você tá parceiro? oi nossa já foi tudo comprado ai tinha que ficar comprado pedindo da mesma coisa um dragamelo dragamelo E aí é o Juninho ali, essa doença aí é o Juninho, essa doença aí, essa doença aí é o Juninho, não pode errar o Juninho, cara, o primeiro evento que eu peguei tudo, menos o cunho, calma, mano, a próxima semana vem de novo, irmão, a próxima semana vem de novo, boa noite, Gilberto, tudo bem? Obrigada, Gilberto, pelo likezão. Deixe cada lado, pô, dá uma sala azul, eu acho que eu tenho sala azul, mano. Preciso de equipamento. Eu tenho sala azul, vem do topo. É, mano. Ela tá ficando atrás. Rapaz, quando você toca aí, direitinho, você vai nem pra onde ir. Eu tenho uma olhada pra hoje eu vou te ovo tá ai Deus. É, eu tenho mais que a gente tem que me atchar. E a gente tem que pegar o quê? Eu Creating uma olhada porque... Eu tenho uma olhada, ela tem que tirar. Eu tenho uma olhada que eu falo aqui, amoroso. Eu digo que... J29. Eu tenho verdadeira, então eu tenho até meu lado. eu não tenho carro eu também tô ouvindo com ninguém tá falando no discord pessoal tá o lixo de fone sei lá que o que vai entrar no discord você é só um ódio e é assim mesmo menor e eu tenho que contratar esse eu tentei recrutar esse horrível pode manter a vida não obrigado a joão pelo like zão eu tô gostando de senão Se tu ganhar do Junior no X1, eu diria que é a vida de boteca. Pode ser até isso, mas eu acho que você vai perder. Ai, também. Ser ingênuo fica difícil, né? Não, não. Não, não tinha um. Ah, não tinha sim, só não peguei. A parra branca tá dando vários estilos agora, eu não vou. Olha isso aqui. Ai, desgastei. Nossa, passou mais um. Tchau. Ah, não vai achar que tá bugado, rapaziada? Sei lá. O último parla com o Pedrinho, rapaziada, não tá falando. Que é isso, menor. Faz essas coisas não, homem. Caraca, Matheus, desce em cima da casa. Não, tá vendo? Tá vendo? Dessa vez você subiu ao extremo, meu irmão. Dessa vez você subiu ao extremo, meu irmão. Eu também fazia isso, menor. Eu acho que só piora, sabe? Eu acho que só piora, sabe? O que, amor? Nada. Eu comprei um jogo que seria difícil. Quer dizer, não adianta nem não. Eu também fazia essas coisas, hein? Tem muito. Eu acho que tem nunca, né? Não vamos perder. Valeu! Valeu! Ah, eu gosto de ser na casa, mas eu gosto de ser na casa e feliz Boa Valeu! Não tem nada Ai, não tem nada Aceita Eu não consegui rolar Geo não, conforme o problema Não se torna Valeu! eu acho que eu vou morrer mano como que não morrer com duas mal balzada vai me arranhando eita é menor eu te entendo você não morreu com duas malzadas você não morreu com duas malzadas isso não existe existe sim não existe você está de raieta ativado tu quer matar com duas malzadas? mas é para matar porque eu só estou morrendo com duas aqui que diria que essa malzada vai matar quem fala que carne ruim não morre né vaze de terra não, carne ruim não morre vaze de terra vaze de terra vai vaze de terra não é que coisa vaze de terra vaze de terra vaze de terra ali ta nesse personagem ta feia, pior que ta mesmo, tadinha ta com... ta grande os beicinhos ta tipo assim, não sei fazer se a brilha tira de ladinho ou se a brilha ta dentro da casa aqui, ai meu pai olha que lindo, coisa linda, mas é assim, só quem passa que sabe bem isso na vida real também ta, ela colocou mais rapaz ta hein, colocou mais, eu não vi, eu não reparei isso não colocou mais preciso de equipamento quem quer jogar ai, já fica no jeito pra jogar na proxima cadê Gabriel? cadê Gabriel? cadê Rafael? eita meu deus, tá todo mundo vindo aqui cadê Gabriel? não não no não 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 E aí E aí é isso que não pode, e aí Maicon, tu tá com Maicon ai, obrigada, para de estar é assim mesmo, quando tem dinheiro só gasta com o que der e vier ah, mano, esse cara tá tirando aí, e aí, olha mas eu acho que não vai dar problema não, vai dar problema? vou pôr de fora, eu tô mesmo, adoro, adoro, olha como eu tô chique obrigada, Rafael, o Jusceli deixou o like não vai dar uma ponta eu acho que aqui eu tô com duas baobal fazer highlight meu Deus do céu meu amor de Deus calçula encardida tá encardida não tá linda não não tá rapaz, ela é só tá rapaz 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 com a dor de café, vamos parar, viu a taizinha é o máximo como que a pessoa não morre inimigo à vista ai, mano! sei, é que o bichinho cara, isso aqui não pode ai, leaves, eita vai noito igual oi nãoene, ta com a bandeira enfia nele isso ai, nossa, mexe Não vou ganhar mais, irmão. Pior ainda, não é, irmão. Não, pode. Tá com a bala e o pago, coitado. Um contra três. Aquele café de barro. Café de barro. Valeu, mulher. Não seja bem-vindo, irmão. E café vem de onde? Da areia? É de barro mesmo. Não quebrar. Deixa eu marcar a live da Tietéia aqui, mano. Marcar a live da Tietéia. Precisa mais, não. Tá entrando lá de comigo, rapaziada. Se quiser ir lá, passa a falar, rapaziada. É tudo mentira. Vamos comprar um álbum da Copa, vai mesmo, mano? Tá tudo comprando esse álbum da Copa. Mas tá menos um. Eita. Mas tá menos um. E menos o Joãozinho que morreu também. O Joãozinho da Ciência, assim, ó. Ai, tem dois pedaço de bosta aqui. Ah, rapaziada. Você tomou dois tapas e não morre. Ai, empurrei na mira. Nossa. Caramba. É, eu acho que tem dois meninos que estão aqui. Não vai jogar mais não, viu? É, eu acho que tem dois meninos que não tem. Nossa, eu tô vendo aí esse menino, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Já tá já comendo, tá vendo? É, eu acho que tem dois meninos que estão aqui. É, juntei na casa, jojão. 7x0. Vou aumentar um pouco sua voz. Nossa, eu tô de cagão, credo. Ai, 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 amide, provou o seu próprio veneno, hein? Ah, faz o que, irmão, com esse emote aí? Quebra eles, irmão! Aí, ó! Coletivo, né, tá valendo a Thayane? Obrigada, né, pelo like e pelo compartilhamento, o menor. É. Quanto? Thayzinha tem um donzinho animal, pessoal. Você não pode. Né, Thay? Não pode, tudo isso é uma figurinha? Tudo isso é uma figurinha, pô, é muita coisa, mano. Mas como é que compra essas figurinhas? Como é que faz pra ganhar uma figurinha dessa ilusão e comprar e dar sorte? Deus do céu, deu sorte não. Eu vi o pessoal, ah, eu acho que eu vi o pessoal pesando, mano. Eu, 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 eu acho que eu vi os caras pesando, sabe? Eu vi os caras comentando que o peso é diferente. Mano, quando vocês veem os caras viram muito assim, muito. Sai, seus horríveis! Me ajuda, time. Me ajuda, time, me ajuda, socorro. Valeu! Logo entreguei o cable. Tu jogou muito. Só que eu já vi nada. Ai, que bosta, mano. Como é que esse cara atirou em mim? Ai, não é pra bosta, meu. Só os favores desse meu ping aqui, ó. Vim de cinco. Não é possível. Pô! Quebra a gente, tá brincando. Ô, minha lindão, mano. Mas eu já tô só rindo de raiva, porque eu... Pra minha casa. Como assim, tá aí, é, 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 é? Como é que fala? Branca de neve? Vou, vou, vou comprar uma edição limitada da Copa do Arado. Não tem isso, esqueci. Não se gastei com isso, não, irmão. Compre um celular, irmão. Pá pra ele, gente, comprar um celular. Qual é isso? Oi, que susto. Oxe, doutor, os caras estavam aqui falando. Tem um cara de alto na direita, ali, ó. Na esquerda, na nossa base. Eita, tem óbvio dois horríveis. Deixa eu ver aqui. Eita, mano. Fiquei no foco do time, mano. Quer cair em cima, junho embaixo. Prende, ó. Tá, agora é ele, chico. Agora é ele, chico. Deixa eu não... Tá, tá disputando essa partida aqui, mano. Fui despreitado. Mas perde, né? Já põe lá, bate. Tá, tá ficando muito, tá, viu? Levaram pra cá e morte, você viu? Não cabe a todo mundo lá, não, eu acho. Só tá parando de deixar o like aí, mano. Depois eu abri as fotos. Eita! Sem pena. Fui cantando por dentro de casa. Todo mundo embora. Final é só final do ano. Vou comprar a vida. Não, irmão. Eu já guardo dinheiro, pô. Valeu. Valeu bem isso. O Jonathan, eu não, mano. Valeu esse direito, Felipe, Bruno. Rapaz, aqui tem conta pra me dar. Obrigada, Marcelo. O Jonathan deixou o likezão. Me dá um álbum aí, ô... Manda pra mim. Eu quero, pô. Manda pra mim. Vou pedir pra... Vou pedir pro seguidores não... Não, o Mafio não me repetiu, mano. Nossa, tem alguém acertando. Tem um nerd. Aba o cundo lá. Vai acertar tua cabeça, João. João, vamos fazer um rush no Junior. Vamos fazer um rush no Junior, João. Vem, João. Vamos fazer um rush no Junior, João. Menino. Rapaz, tem um cara de... Não dá o menino aqui, ó. É louco, ó. É louco. É um cara... Nossa, mano. Uma babazada que eu não pulou. Tá babal da miséria. Eu vi, eu vi granada também, mas... Sai lá. Eu vi. Hum... Mano, quem é que tá ali em cima lá da babazinha? Ah! Caramba. Quem tá com granada foi o motivo? Ou foi o motivo? Não, eu. Papai, minha menina tá jogando. Mas vai perder porque vai estar... A gente já tá aqui. Se quiser entrar, pode entrar. Na verdade é 6x6, tá? Caramba, tô ficando doente. Segundamente com a febre. Tô bravo? Vou refriar, vou refriar. Bora, tropinha. 54 likezão. Foi mesmo. Acertou. Ó, é 6x9. Oxi. Ela vai comer um suscrito, né? Agora vai espalhar. Pararam, pararam. O que você botava aqui? Pararam. Eu fiz merda. Dá pra mudar o tanto não, gente? Eu fiz merda. Dá não. Ih, Maria. Rapaz, peraí, chopin, que a gente já vai entrar nessa linha. Que frio, que frio. Que frio. Não dá pra colocar cedo. Ué, não, não. É só minha mesmo. Mas vou desfazer. Não tá infinito? Tá, não. Tá infinito. Vocês acham que eu sou rica? Normalmente quando começa sábado assim, não. Não, sábado é só amanhã. Tá hoje, mas é amanhã. Tá. Eu dei meia dúzia. Meia dúzia de milão. É, meia dúzia. Pai nada, tem sempre poucas a painada. Tem quantos sal é, amor? Sei lá. Ó, vou te... Tem um paciente de fazer sal, não. Faz tudo errado. Eu saio ruim, meia dúzia. Sempre bota. Vou falar aqui. Vou colocar aqui onde é que ela vai ver. Vou colocar a idade aqui naquela princesa aqui, gente. Faz melhor saber isso. A senha é sempre 90, 90, tá? A senha é sempre 90, 90. A senha é 90, 90. 4, 12. Ô, Thais, por que você não vem, Thais? Tô falando pra você vim. A senha é 190, 90. Ô, merda. Fala pra vocês. A senha é 190, 90. Quanto é que tá isso aqui, Thais? 14, 3, 3. 14, 3, 3. Que foi? 14, 3, 3, 4, 1, 2. 4, 12. Eu tô tentando colocar tudo isso que eu ganhava pra lá. Eu só olhando pra tu aí. Vai o Barlus, o Marcelo, o Jonathan. Bora, minha gente. Tô sentindo que agora vai, rapaziada. Tô sentindo que agora vai. Não vou nada, pô. Baguei a pedra. Sim, tá criando várias aqui, Thiago. Hoje tá ruim de like, né? Tá, menor. Tá ruim de tudo. É porque a sala é personalizada. Também, também, menor. Também. Tem esse detalhe aí também. Fazer fora de horário quebra as pernas. Eu acho que eu falo de horário hoje. Quebra muito as pernas fora de horário. Infelizmente, meu parceiro. E o Patrick Marcelo é maluco aí, meu filho. Também é porque a sala é personalizada. Não rende. É os dois. Não, amor. Não leva o coleção do bandeirão. Foi tu, Nazaré. Ah, não, irmão. Vou ter que te quebrar em 10 agora, irmão. Vou repartir no meio. Venha de novo. Cadê tu? Achei. Não consigo ver. Aê, pô. Já vai morrer, já. Achei a minha pernação, ó. Tem mais calidade, né? Me rodou uma babousada no peito. Ah, é muito equilibrado. Pode. Você vai conseguir? Caramba! O que é isso aqui, tio? Caramba! Que bosta é isso, cara? Eu não vi esse cara aqui, não. Não, não. Ah, e foi isso que aconteceu com vocês. Tá vendo? O cara pulou, teve... Teve o delante e o afano. É isso que você fez com ele. Ah, ele tá no meu time. Isso que não pode. Boa, boa. Nós jogamos muito, cara. Eu tava falando mal de vocês, irmão. Eu tava contando pro Ju na sua. Que você tomou um dia 7x0 pra mim. Me chamou na live pra jogar X1. Então, eu tomou 7x0. Boa, irmão. Fica uma surra. Isso que não pode, né? Isso que não pode, né? Ai. Isso que não pode, né? Ai, eu tenho uma da manhã, gente. Eu tenho um paciente que acompanhou. Eu tenho um paciente que acompanhou. Eu tenho um paciente que acompanhou. O que é o meu time? Isso que não pode. Isso que não pode. Isso que é meu time. Isso que é que pode. Isso que é um paciente. Eu tenho um paciente. E aí E aí Sai do meio Tem gente não é uma da mão Tem ideia que está tirando uma vez só Então quando eu dou lida aqui de ontem O que você fez com o popo ontem? Essa capa viu irmão Olha o santa aí Olha o santa aí Mano não sobe Quem está em cima da casa? Tu sabe o nome? Eu sei Quem tiver em cima da casa eu não vou deixar jogar na próxima não Era o Emílio Eu estou falando já tem 10 partidas que eu estou fazendo Rapaziada Oi? Não tem uma da mão Não é rico Não pode Ele está fazendo menor E aí Deixa disso Para de me ter Tô pobre Duas numeradas Mano as carruxas sempre pelo outro lado É É Parceram Ai Júlia esse menino é bom para jogar campeonato Júlia Esse menino Júlia diz que é Ai que bosta meu Agora eu não me sinto que eu vou pular no YouTube Daí essa pessoa vai escondar É Não é porque que eu pulei para fora do bagulho É Para pular para frente não É É É É Não Não bata no meu amigo não Júlia Tá vindo vamos jogar vindo É É É Caramba É É Calma É É Que É É Mas eu comprei o gelo E aí Júlia tudo bem? Eu estava lavando o banheiro ontem eu fui lá ver o escorregão de sabão escorregão de sabão não é sério não pô, o Júnior não, o Júnior não tem mais o Júnior não tem mais do nada brô batendo no menino aqui da live aqui aqui é a hora de você descontar a raiva do pessoal do shopping vamo de novo que o Kato caiu tô neve, tô neve vou, 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 vou vou, 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 vou vou, vou o meu o o o o vou rir, vou rir, vou rir ai, só o pulmão sai pra lá com essa babó essa pior babó do mundo ai, nossa, tô de cair, tem aqui mano ui, eu caí na hora, você consegue fazer isso? não ai, eu vou dar uma voada, eu vou sair tia do que? vocês estão jogando de tudo? não é bicho? vai para ele bicho não cabe o bicho aqui não bicho preciso não mano preciso de equipamento preciso não eu tô perdendo, eu vou apelar não é não, é isso ai, babi dá uma uma deserta pra mim ali tem uma dor pior que dói mesmo, nossa já levei vários tombos também por causa de chinelo a gente tem uma varinha do Harry Potter na mão da mão briguera a varinha do Harry Potter a varinha do Harry Potter a varinha do Harry Potter as ideias, ta bom bicho isso ai é sagrado bicho olha o Julio da Sense aleijado não tira mais nada, onde ta inimigo? ta na esquerda, na direita ah não Julio fica só esperando isso é horrível tomo, 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 tomo tomo, tomo, tomo a mãe rapaz a mãe ta com a carreira e aí você vem pra trás e aí você vem pra trás e aí e aí e aí e aí e aí isso aqui não pode tá mesmo é nosso time? é meu filho, fica dentro não mata no céu bata de nós precisa do equipamento agora vai agora vai e aí Passei, Alô, enquanto a gente vai ficar vivo, só que a gente vai ficar cabelado. Obrigada, Diego, pelo likezão. Só bora, Diego. Aqui não tem essas regras não, que é todo mundo aí, só alegria. Só alegria, você vai ver. A vaga do Harry Potter brilhante. Não pode, quem atirou em mim, mano? Boa, boa, Diego. Diego me sorriu, Diego me sorriu. Você podia ter me salvado, né, parceiro? Não, eu vou entrar ali no meio para morrer. Será que deu certo? Sua sorte que deu certo, meu brother. Valeu! Eu caí, velho, que não pegou. Tá bom, eu não me peguei. Não, eu não me peguei. Não, eu não me peguei. Não, eu não me peguei. Ah não, não me peguei. Ah não, eu não peguei. Ah não, não me peguei. Acabou? Acabou o que, cara? Os meninos aqui do lado. Não, que clau eu aí, semifinalizando aí, ó. Só tem tudo? Cadê o outro? Achei. Acabou, já deu já com essa carga extra aí. Deu nada. Debra ela, time. Falta só ela. Todo mundo contra ela. Todo mundo contra ela. Derruba, derrubou. Todo mundo contra ela, time. Ajuda o cara do... Que isso? Esse cara me atirou da onde? Sai, Gabriel. Não. É tudo lixo. Não lixo. Você tá encalvado. Não aceitou? Chamou? Que hora? Tá certo? Tá pobre. A Thayali me... A Thayali mandou um... Mandou um poderzinho ali. Fala um poder aí, mano. Do Harry Potter. Que hora? Que hora? Eu só entro na hora de fazer nada. Obrigada. Não dá pra fazer nada. Isso aqui não pode. Ele está me vermelho. Ele está me vermelho. Eita, tem um caixa comigo. Sai, seu webpage. Acho... Nenhum. Você atingiu? Nossa senhora! Que isso, cara? Deve ter ganho mais nada aqui. Que isso, cara? Isso é sangue da minha arma, rapaziada. Isso é sangue da minha arma, rapaziada. Mais um, porra! Isso é sangue da minha arma, rapaziada. Olha isso aqui. O Hirsch tá do lado de fora. Quando você começou a jogar. Você tentou entrar na salinha? De ele. Eu acho que eu joguei com umas duas partidas riqueadas. Engoliu a... Engoliu. Socorro! Socorro! Cuidado de fora. Ele tá de P5 mais 3. Cometão. Vou roubar mais um. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. eu preciso de equipamento não pode o menino que a equipe está pegando um um é é é é é é é é é uma nada esse rapado paraguaio aí pelo amor de Deus o Douglas valeu ah não Douglas, caramba, cadê você Douglas, cadê esse Dodô, apareça caraca, meu menino só piscou, irmão, né, bicho agora que você abrir eu vou tomar dançada papai, você não machuou, tá mesmo, você viu isso? tá difícil foi isso, obrigada Igor pelo like, seria boa se tivesse fogo, amigo, deixa eu ver caraca, quando é que vai vir essa skin, de graça, irmão, oh, bonita toda essa skin vou mandar pra tu, vou mandar pra tu, Douglas, vou mandar pra tu ah, rapaz, era a skin muito bonita, mano, que graça, oh, como é que eu faço com essa skin? oh, mano, é um roupinha social da hora, mano, muito louca e já da sorte, eu vou tomar vô, tô oh, mano, eu vou mandar nenek, eu vou mandar nenek, eu vou mandar nenek, eu vou mandar e aí o 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